Voz do youigich, 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 levanta, levanta, youigich, youigich! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Perdemos o último jogo. E você sabe, cara. Mata, mata na NBA. O pau come de verdade. Melhor de sete jogos. Quem abrir aí 4x0, 4x1, 4x2 ou 4x3. Passa para o segundo round. Para a semifinal de conferência. Vamos dar uma olhada rapidinho. Como é que está o chaveamento dos playoffs? Dando uma olhada. 2x1, Minnesota para cima de Utah. Como eu falei. O Clippers e o New York Knicks já passou para o segundo round. Venceram seus jogos por 4x0. Do lado esquerdo, a conferência oeste. O Memphis vai vencendo 3x1 o time de Oklahoma. Lembrando que o Kevin Durant ainda está lá no Oklahoma. O San Antonio, depois, vai vencendo por 3x1 o time do Stephen Curry e o Golden State. Do lado direito, a conferência oeste. Cleveland Cavaliers vai abrindo 3x1 no Philadelphia. Chicago também com 3x1 em cima do time de Atlanta. E a série que está mais equilibrada até o momento desse primeiro round. Orlando Magic e Detroit vai empatando em 2x2. Então sim, bora para o jogo. Eu vou colocar aqui aquela camisa clássica. Essa camisa é linda demais. Então bora para mais um jogo em Utah. Vambora. Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the world of the brave Bem-vindo a mais um jogo de playoffs, amigo. Aqui o pau come, hein? Playoffs é para valer onde separa os meninos dos homens, né? Como é uma frase bem dita, muito dita durante os playoffs aí da NBA. Aqui que o pau come, mata-mata, quem perder está fora, volta para casa. Mas o jogo contra o Utah, a bola vai subir. E vamos lá tentar abrir vantagem, né? Marcação, olha, bola virada. Está marcado, está calado. Look down. Ah, não deixa o... Ah, zona morta já, mano. No começo do jogo. Boa, boa, tá? Rapidinho. Ui, ui. Calma, vou abrir aqui, vou abrir aqui na zona morta, vem. Vamos para 3. Pra 3. Abrindo os trabalhos. Lockdown. Lockdown, o Taos marca ele. Olha aí, olha aí, olha. Ele é complicado de marcar, ele é o melhorzinho do Utah. Ó. Ó, o Wiggins. Fica nele, o Wiggins. Pega ele, bloqueado. Bloqueado. First team. All defense. Vou marcar essa bola. Ó. Não, 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 sai na cobertura. Deu aro. Boa, Taos, rebote. Vambora, vambora, vambora. Wiggins, Wiggins, Wiggins. Vai, Wiggins. Boa, garoto. Contra-ataque é mortal. Homem é homem. Não, não, não. Taos, Taos. Taos. Deu aro. Ai, não, não, não. Ai, não acredito nisso. Olha aqui a parede. Ai. Calma, 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 calma. Ai, não, 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 não. Ai, era o fake. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Oh, oh, errou. Bora, bora. Boa, garoto. Errou. Ai, não. Como é que tu me erra um passe desse, fera? Na saída de bola. Ta, calma. Boa, garoto. Cheguei. Boa, bloqueado. Vambora, 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 vambora. Stunke, stunke. Isso, garoto. Isso, garoto. Oh, meu Deus. Boa, vamos. Ale. Yupp. Com ele. Wiggins. Lockdown. Lockdown defense. Opa, pirulito roubado. Pirulito roubado da criança. Pirulito roubado, vocês já sabem. Vem contra-ataque e vem show. Amino. Osnel. Deixa eu abrir, não. Deixa eu abrir, não. Não, tá marcado aqui, tá marcado aqui. Tocar aqui, vai perder. Não. Ai, errei o bote. Ai, meu. Desculpa, treinador. Desculpa. Vamos rapidinho aqui, vem. Cola aqui comigo, cross. Oh, cross. Oh, cross over. Vamos pra três. Pra três. Se liga no cross over. Olha isso, quase quebrando o tornozelo. Olha isso. Trey Burke quase foi ao chão. Que bola do CJ ainda acertou de três. Que lance. Para de ver aqui, para de ver. Bate na massa, garoto. Vem, Stucky. Isso. Vamos pra três aqui de longe. Pra três. Tá de mão calibrada. Stucky. Boa, Stucky. Fake. A parede aqui, vônei. Vônei, vônei, vônei. Passa lá, vônei. Vônei, passa, passa, vônei. Vônei. Wiggins. Meu Deus. Wiggins, calma, Wiggins. Wiggins, Wiggins. Não, não, não. Wiggins tá forçando. Rebote. Ai. Volta, 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 volta. Calma, calma. Apertar de aqui. Ai, Zona Morta. Ai, Zona Morta, mano. Essas bolas da Zona Morta tá de brincadeira, né, mano? Tá difícil essas bolas da Zona Morta. Tá apelonas, tão apelonas demais. Vambora. Bola do Wiggins, Wiggins, Wiggins. Levanta, levanta o Wiggins, Wiggins. Uh. Além up com o Andrew Wiggins. Que passe pro CJ. Se liga. Se liga na conexão. Esses são os playoffs da NBA. Se liga no passe do Andrew Wiggins. Ele levantou. Olha essa bola. Olha essa conexão. Meu Deus. Carter Jr. No melhor momento dos playoffs com Wiggins. Um. Ah, já tinha passado. Segura. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ai, forcei. Forcei. Mas caiu. Aro. Boa, arrebate meu. Vambora, 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 vambora. Wiggins. Estanquei. O Wiggins, olha o Wiggins. Estanquei. Tá bom, pull up. Tá bom, está bom. Tá bom. Pode vir, pode vir que eu vou pegar. Pode vir que eu vou pegar. Vamos roubar. Opa! Pirulito roubado da criança. Pirulito roubado da mão ali do Rick Rubio. Calma. Free Burke. Opa! Mais um pirulito roubado. Mais um vai, Stucky. É um cross. É um cross. Achei que fosse Stucky. Olhei muito rápido. Boa, cross. Mais um contra-ataque. Amino. Abri no Burke. Free Burke. Calma. Fica nele. Lockdown. Picou vão. Opa! Ah, não, não, não. Mentira. Ai, mano, não acredito nisso. Calma. Rubio, Rubio, Rubio. 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 Vem. Thank you. Low, low post. Low post. Feed away. Não. Gobert. Andy Wan com Rudy Gobert. Que rebote maravilhoso, Gobert. Calma. Isso, garoto. Vole. E o boa voley. Towns. Towns. Por que esse pa... Towns. Boa. Caiu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Um. 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 Vai. Zona morta. Ai, tava em cima da linha, animal. Tava em cima da linha, Wiggins. Pega ele. Mano do céu. Calma, calma. Lockdown. Arruma essa defesa. Arruma essa defesa, treinador. Não. Ai, zona morta. Meu Deus, que agonia, mano. Rubio. Rubio. Homem é homem essa marcação, hein. Lockdown defense. Chega lá. Chega lá. Chega lá no cara. Complicado. Volta, volta, volta. Rubio, Rubio, Rubio. Cheguei, cheguei, cheguei. Calma. Lockdown, 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 lockdown. Lockdown defense. Ah, olha o passe do Rubio. Meu Deus, cara. Para isso, treinador. Está demorando muito para parar. Os caras quase abrindo aqui. Nove pontos de vantagem. Arruma, treinador. Cross, espera. Espera, que eu vou chegar aqui. Isso, garoto. Essa é a bola. Vamos, time. Essa é a bola. Quarta enterrada no jogo por CJ. Bom. A volta ali para o último. Quarto. Vamos ver se eu entro, né. Estou no banco. Vamos simular. Calma, olha. Estou marcando o Rubio. Sai, sai, sai. O Wiggins, o Wiggins. O Wiggins. O Wiggins. Pega ele. Não, não. Um homem a homem, gente. Fica nele. Fica nele, Stucky. Stucky. Cola nele, Stucky. Ô, ô, o Goubert. Goubert, Goubert. Ô, Goubert perdido. Ai, mano. Está tudo errado. Está tudo errado. Rubio, vou roubar. Calma. Calma, calma. Opa. Pirulita roubada da criança. Vamos embora. Vamos embora. O Wiggins. O Wiggins. Ai, mano. Acredito nisso. Não acredito nisso, cara. Está por dois. Calma. Rubio, Rubio. Segura. Marcou bem. Rubio. Marcou bem. Marcou bem. Marcou bem. No post. Fake. O cara marcou muito bem. Vem, Wiggins. A parede aqui. O Wiggins. Boa. Isso, garoto. Isso, garoto. Vamos acordar. Dá para ganhar ainda. O jogo está empatado, gente. Pedido de tempo do Colt. Hayward. Hayward. Cola nele, Wiggins. Cola nele, Wiggins. Rubio. Lockdown. Rubio. Sorreio. Wiggins. Bom, Wiggins. Ai, bola voltou no cara. Não acredito. Wiggins. Cola nele, Wiggins. Não, Wiggins. Wiggins. Vamos embora que ainda dá. Vamos embora que ainda dá. 30 segundos. 30 segundos. Faz aqui, Gobert. Isso, Gobert. Gobert. Não, essa boleira. Ah, não. Essa boleira no Gobert. Essa boleira no Gobert, Tio K. Por que você faz isso comigo, velho? Ah, mano. Não acredito nisso, cara. Não acredito nisso, Tio K. É mesmo? Foda-se. Ah, esse jogo aqui. Crossover, Crossover. Calma. Bora. Vão ali. Pra 3. Pra 3. Calma. Segura. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só uma bola milagrosa agora. É uma bola de 3 que vai vir. É uma bola de 3 que vai vir. Faz a presa pra mim aqui. Não, não. Gobert. Calma. Gobert não. Gobert, Gobert. Wiggins. Wiggins. Gobert. Gobert. Estanque aí. Caiu. 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 Caiu a bola do Stunk, hein? Overtime, baby. Esse. Esses são os playoffs da NBA. Vamos ver se a gente consegue segurar essa bola aqui. Vamos ver se a gente consegue segurar essa bola aqui. De nada. De nada. Uh. 0. 0.2 não dá, né? 0.2. Aí seria foda, Tio K. Aí seria realmente foda, hein, Tio K. Bom, vambora. A bola vai subir aqui pro overtime. Já tomei minha água. Uh. Aguenta, coração. Aguenta, coração. Esses são os playoffs. Onde vem, Rubio? Vamos roubar essa bola. Vamos roubar. Ó, ó. Piruleta tá roubado da criança. Vambora, 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 vambora. Vambora pra martelar. Uh. Isso. Martela essa bola. Martela essa bola. Vamos levar essa vaga pra casa. Isso, CJ. Excelente, meu garoto. Que contra-ataque. Cola nele. Não, não, não. Tá errada essa marcação. Rubio. Rubio. Lockdown. Lockdown defense. Lockdown. Opa! Lockdown defense. Passa a bola pra cá. Vambora. Vambora. Vamos forçar. Ai. Quase, quase. End one. Quase, quase. End one. Vamos pra dois lances livres. Overtime, baby. Stucky, 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 stucky. Boa. Essa bola pra cá. Olha aqui. Olha quem tá aqui comigo. Bora, Taos. Bora, Taos. Oh! Oh! Meu Deus do céu. Olha o que o CJ fez. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha o que ele fez. Top 10 dos playoffs. Olha essa bola. 112, 108. Agora é só trabalhar. Só administrar essa vantagem. Wiggins, Bull, Wiggins. Fake. Vai pra onde? Ah, meu. Como que esse cara conseguiu me marcar? Calma. Calma. Calma no low push aqui, ó. Vambora no low push aqui. No low push aqui. Forçando. Forçando. Marcado aqui, ó. Homem é homem. Homem é homem. Deixa escapar ele, não. Wiggins. Ué? Ué, Taos. Vambora, 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 vambora. Calma. Abre aqui. Na esquerda. Na esquerda aqui. Bora, Taos. Taos. Olha o menino cidades. Por dois. Tá por dois. Boa. Vai fazer falta, não? Fez falta. Fez falta. Veio a falta. Tá por dois. Meu Deus, cara. Overtime nos playoffs. Haja, haja coração, mano. Overtime, baby. Vamos pra dois lances livres. Eu tenho que acertar. Hayward. E falta de novo? Vai vir falta de novo? Veio falta. Veio a falta de novo. Veio a falta de novo. Mais dois lances livres. Mais dois que eu tenho que acertar obrigatoriamente, cara. Temos que levar esse jogo pra casa. Acabar o jogo. Vai acabar o jogo. A vantagem é nossa. Não deixa não. Vai acabar o jogo. Deu aro. Fim de papo. Ufa, ufa, ufa. Fim de papo. Vitória. Domínio. A Sota Tibirovos numa bola milagrosa do Stucky. Mano, esse, esse sim, são os playoffs da NBA. Esse é o espírito, cara. Meu Deus, que bola do Stucky, hein, mano. No estouro praticamente do relógio. Ficou ali alguns milésimos de segundos. Mano, que bola milagrosa do Stucky. 42 pontos, 4 rebotes, 19 assistências, 8 steals, 8 piruletos roubados, 16 D24 no fio de gol. Meu Deus, como tá jogando o Stucky, como tá jogando o menino Carter Jr. Que bola do Stucky, hein. É o cara do jogo. Dando uma olhada então aqui na Boxscore rapidinho. Olha aí, os caras até que pontuaram bastante, mano. Olha isso, cara. Olha o Hayward com 30 pontos. Meu Deus, olha o fio de gol bom. Rick Rubio com 11, cara. Olha aí, Action com 10, 5 de 8, 0 de 2. Rubio também, esses são os dois que eu tô marcando. CJ aí com o Double Double, né. Não fiz Triple Double ainda nesses playoffs. Ao contrário do ano passado com o New York Knicks, que foi praticamente média de Triple Double, né. Stucky com 20, cara. Tá de parabéns o Stucky. Que bola milagrosa, mano. Tá de parabéns. Jogou demais. 20 pontos pra ele. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixe o seu like e o seu comentário. Valeu. Nos vemos no próximo jogo aqui no CJ e... É, é, tá certo. Esse já é o segundo jogo aqui, né, cara. Tava tentando aqui lembrar. Como esse é o quarto jogo, então nós vamos voltar lá pra Minnesota. Agora os jogos alternados. Um lá e um em Utah. E depois mais um em casa, se for preciso, beleza? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!